Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Aê, volta a mão! Aê família, esse grito eu aprendi com o Ratatá Esse eu aprendi com o Ratatá Eu vou falar, batalha de rima, 2MC no pódio Dobre tá cheio de raiva, cheio, tá cheio de ódio 2MC na rima, vou conquistar o pódio Dobre tá cheio de raiva, cheio, tá cheio de ódio 2MC na rima, quem vai conquistar o pódio Dobre tá cheio de raiva, cheio, tá cheio de ódio Ei, 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 faz sua rima pesada, você tá ligado que eu vou acabar com você Porque quando o beat vira você, tá ligado que eu vou te abater Porque o beat é do XXX, por isso que eu vou te abater É do XXX, eu sou A-A-A-A-Lianz de A-A-Z, você tem que entender que você vai perder Você tá ligado que rimanda o dialeto Mostrando que quando fez esse trap, você percebe, né mano? Você é um analfabeto, você não sabe o que falar Você tá ligado, mano, que ser um garoto na real não é analfabeto Você é caligafia, só copia a letra dos outros Eu acho que calma que eu chego matando, você tá ligado, você não manda nada Dá pra perceber que você é muito fraco, passo aqui na parada Sinceramente, você tá ligado que sua rima é muito frustrada Esse sócio trapstar de Guarulhos que acha que tem levada Eu não sou trapstar, eu sou rockstar Você vai ter que entender no momento Até porque trapstar trafica, eu sou rockstar Trabalho com sentimento Sinceramente, você sabe que você é fraco Infelizmente, meu mano, agora esse carro cobre o perigo Ele fala que eu sou analfabeto Mas você tem que entender, cala a boca Fala que eu sou analfabeto, meu mano, você tá me atrapalhando Você não é meu amigo, tá me atrapalhando Não fica quieta, por favor, esse carro é perigo Fala que eu sou analfabeto, joguei palavras ao ventre Só pra ter alguém pra conversar comigo Aê! Se você pegar essa parada, mano, sabe que eu sou sagaz Palavra de A, Z Mas fui eu que dei fuga lá em Alcatraz Aê! Então você entende essa parada antes de xingar alguém Só isso, manda o banque Vai rirar por óleo de rima, certo? Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho Aê Flamina, vamo na batalha Toprei um a zero, tudo que vai fora É rapaziada, na verdade, mano, é difícil o MC tá aqui na frente Vamos fazer um pouco de silêncio, não vamos atrapalhar o MC não, certo? Aê! 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 Chama, chama Ele tem ele ao Isaac Aê! Vem gerar aquele gritinho lindo, ó Ele tem ele ao Isaac Eu vou gritar quem tem flow, vai matar e vão desistir Aê! Ele tem ele ao Isaac O que é sangue? O que é sangue? Quem tem flow, vai matar e quem não tem, vai morrer Quem tem flow, vai matar e quem não tem, vai morrer Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Muito fácil falar que eu sou analfabeto, sabe, nessa batida Infelizmente, meu mano, cê sabe que agora cê tá sem saída Faço freestyle, meu mano, no suporte você tem uma recaída Minha avó também é analfabeta e é a maior inspiração da minha vida Você sabe que eu nunca perco o time? Tô acabando com esse cara, por isso, meu mano, sabe que eu tô cheio de punchline Você nunca faz o que eu faço, meu mano, cê pode falar que eu não entendo da palavra Mas eu entendo todo aquele sentimento, mano, que pelo meu coração que já passava, pô Isso que você nunca vai entender, sinceramente, mano, sabe que agora cê é um careta Fala pra mim que se paler a sua mão, vou precisar saber o... Forma da letra Forma da letra, você tá ligado que cê manda mal Cê não lê minha mão, lê minha mente, porque minha mente é a bola de cristal Mas tem que tentar, cê tá ligado que cê é nem MC Por isso mesmo, quando dobrê, ele rimar, ele vai sair daqui Cês lembram muito bem que esse cara é fraco e a taco assi está ali Porque cê é a taco assi está ali Fique do lado dela e me assista ali, porque você é fraco Por isso eu te bato, hoje tem a dó, esse cara é fraco Fala até que a sua inspiração é a sua avó Pode ser a sua avó, você é muito fraco Você tá ligado que me mandou, percebe que a rima é picadilha Você falou que ela é analfabeta, por isso percebi que isso é de família Mas pra entender, você tá ligado que na minha frente Percebe que hoje é no beat Falou que ele dominou ao pra trás Enquanto eu já dominei todos os asilos de Arkham City Aê família, vocês ouviram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Aê, não tem dez pessoas aqui, sem maldade Foco na votação, família Dá um a zero pro Doprê, família Muito barulhos pra rimas do Doprê Barulho pra quem gostou das rimas do Shade Quem quer terceiro grito, o que é? Shade Barulho pra família Tô cheio de ódio Cheio de começa, certo? Doprê responde Aê família, levanta a mão, vou puxar o grito Vem geral, sem maldade Vem, vem Tira essa mão Faz a pose Olha o flech Mata esse cara no trech Mata esse cara no trech Faz a pose Olha o flech Mata esse cara no trech Mata esse cara no trech Tô te batendo, você tá ligado Que eu faço freestyle, percebe que eu tô preciso Faço freestyle, você é muito fraco Por isso que rimando eu analiso Falam que seu trabalho é consentimento Por isso que eu sou preciso É, eu arranquei o seu coração Então o seu trabalho, você foi demitido É, mas tudo bem Sinceramente mano, eu vou dar um papo pra tu Arranca meu coração Esqueceu que eu tenho vários idiotas Porque eu sou o Kakuzu Aê Sinceramente aqui você não pode Fala pai, eu leio a sua mente Esqueceu que eu não sou o Magneto, eu sou o Sclop Você é muito fraco Por isso que rimando é a Báscara Claro que ele é o Kakuzu Porque ele é amigo falso, cheio de máscara Você perde aqui na esperança Mostra do mano que você é muito fraco Você é homem pra matar uma criança Não sou homem pra matar criança Sinceramente mano, sabe que eu abatido Até porque não é meu mano Sinceramente você corre perigo Até porque tenho vários inimigos Mano, por isso que esse é o desgosto Na verdade eu não tenho máscara Porque eu sou o Dambu Eu tenho que guardar o meu rosto É, você tem que guardar seu rosto Você tá ligado que você não assimila Só que você dá tudo pela aldeia Por isso você não protege sua vila Mas você tem que guardar uma cita Você tá ligado que rimando é pela Por isso mesmo você é o Sasuke Foi tão odiado que você saiu dela É, mas tudo bem Sinceramente mano, sabe que eu tô na pista Como você fala que eu não faço nada pela minha vida Idiota, se eu sou Santista Aê, quem tá falando? Sabe que agora eu gosto da canção? Eu posso ser odiado igual o Sasuke Depois eu reconheci que foi salvo pelo irmão É, foi salvo pelo irmão Por isso que eu tô te batendo no caminho De vila você é muito fraco Por isso que eu não tô sozinho Tô te batendo, você tá ligado Que eu te mato aqui no caminho De vila você é Santista E de vila eu sou Martinho É Mart, tudo bem Você sabe que agora você não é hábil Ele quer falar que tá no caminho Você se fudeu, eu sou sábio Você não cai até de dentro Sabe que agora minha rima é bela Eu não represento a minha vila E o idiota só fica de vela Aê família O terceiro foi pesado de verdade Então mano É, modelo de como Votação verdadeira mano Quem gostou das rimas do Shade Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Dobre Faz muito barulho Aê, pra confirmar Shade Dobre Dobre, certo família Aê família, deixa eu falar